O combate à corrupção teve o seu ponto mais alto na gestão do camarada do presidente João Lourenço. E hoje, já não temos volta. O país já não tem outro caminho, senão continuar com este combate. O projeto, ou esse projeto de combate à corrupção fosse mesmo sério, a Angola já estaria a desenvolver. Porque os corruptos estão identificados. A maior parte dos corruptos estão identificados. E não sei dentro, no governo, quem sobraria como sendo o único que nunca se envolveu em escândalos de corrupção. O combate à corrupção em Angola. A lista da PGR com mais de 200 bens e ativos recuperados e apreendidos. Recentemente, a PGR atualizou a sua lista de ativos recuperados. Doutor Adriano Gonga, como é que olha para o combate à corrupção em Angola? Para começar comigo. Está bem, eu penso que o combate à corrupção foi uma das bandeiras do presidente João Lourenço. E iniciou. Depois, levantou-se a primeira questão de que não se estava a recuperar nada, que era tudo uma conversa e que só se estava a julgar um determinado grupo. E a transparência é mesmo isso. Transparência é permitir que os outros estejam fora, percebam o que é que estamos a fazer. Transparência é igual ao direito ao acesso à informação dos cidadãos e o dever do Estado de prestar esta informação. E por isso, a PGR, ao vir ao público, demonstrar esses números e esses dados, é dar primeiro garantia aos cidadãos e a todos nós. Podemos dizer que está a se combater, está a se trabalhar, o ativo é este, o patrimônio está ali, que estamos a recuperar, para tirar da cabeça de alguns cidadãos que ainda pairavam alguma dúvida sobre este combate. Eu penso que iniciativas como estas devem continuar e, recentemente, o Conselho Nacional da Juventude terá recebido um leque de residências para distribuir aos jovens. Também é resultado desta recuperação de ativos. É bom e deve continuar, a PGR e outros órgãos responsáveis por esse processo, dar informação. E também para aqueles processos findos, quando já está findo, transitado e julgado, nada obse é que apresente, ainda que em números abstratos, sem mencionar as pessoas, para que tomemos conhecimento e vamos cada vez mais ter alguma certeza do que se está a fazer. Hoje por hoje, já se consegue discutir claramente esse conceito de corrupção. Entre nós, os cidadãos, temos uma consciência um pouquinho mais evoluída sobre essa problemática, não importa o nível de cada um, o que não era muito tempo atrás. Penso que estamos a bom caminho e essa atitude do governo e o fundamentamento da PGR deve continuar, de dar nota aos cidadãos, é o dever de informação e o nosso direito também, enquanto cidadãos, para sabermos o que é que andam a fazer os órgãos do Estado. Hoje, quando olha para o combate à corrupção, não acha que é seletivo? E muitos dizem que o combate à corrupção é seletivo. O combate à corrupção já julgou, se estou recordado, um agente de trânsito expulsou, expulsou, pôs em esta pública, como também já julgou ministro, ou seja, já julgou da base ao topo, até um funcionário público, já foi julgado, lembro-me, no âmbito, que se é seletivo, não sei em que termos, mas penso que a cadeia da estrutura da administração pública já foi afetada, entre aspas, por este combate. Então, não é seletivo. Acho que temos todos nós de trabalhar, que eu estava a dizer, autorizar também nesse sentido, que sempre que estivermos num processo com tendências de ser corrompido, ouvirmos alguma situação, ajudarmos a denunciar, porque assim facilitamos a realização e a concretização deste processo, porque nós já não temos outra volta. Os recursos são escassos, a necessidade de investimento é enorme e temos de saber racionalizar o recurso. Cada cidadão, cada funcionário público, aí onde estiver, deve ter em conta que está aí a representar o Estado. E qualquer ato de corrupção compromete o próprio Estado e periga a confiança do cidadão. É menos um cidadão que vai tratar um documento e depois encontra um funcionário aí com as conversinhas. Ele compromete o Estado, mas às vezes é um ato isolado. Nós temos de aproveitar, denunciar, para que sejam responsabilizados. Se houver responsabilização e a divulgação em massa, claramente que vamos minimizar muito os laivos de corrupção. Eles continuarão a existir, num outro ponto, porque as pessoas têm naturezas diversas e às vezes uns só vão para o chão, mas já estamos muito melhor do que antes. Hoje já conseguimos cidadãos que resistem ao comportamento de um funcionário e vão denunciar. Há tempos atrás víamos o papel da inspeção geral da administração do Estado muito mais ativo e até com polícias a se sentirem medo da IGAI. Eu penso que temos de continuar. Eu concordo, mas temos de evoluir, vamos melhorando, vamos melhorando. E a nossa consciência, na medida que vai se esclarecendo, e nós, por exemplo, os juristas aqui que estamos hoje, temos responsabilidade acrescida sobre a consciência jurídica deste processo também, que já não tem mais volta. Obrigado, doutor. Jaime M.C., como é que olha para a atualização dos ativos e passivos recuperados pela PGR? Como é que olha para esta comunicação? Essa comunicação vem pela metade. Pensemora, o jurista José Carlos Rodrigues, que representou a PGR, nesse caso, para dar essa informação, disse que esta informação visa transparência, informação a todos, levar conhecimento a todos, mas vem pela metade, vem pela metade na medida de que eles dizem que os bens recuperados pela PGR estão avaliados em 19 mil milhões de dólares, dos quais correspondem bens recuperados de 12 milhões de dólares e outros bens aprendidos. Mas quais são os bens? Eles dizem que recuperamos algumas fazendas, hotéis, residências. Residências citam assim de forma vulgar e dizem quais são os países, não, alguns em Portugal, outros no Brasil, eu penso que não é dessa forma que devem se dar informações com transparência, temos que individualizar a coisa. Vamos, na localidade X, no mês X, nós penhoramos ou arrestamos X. A característica tal, tal localidade, tem que ter essa informação. Porque quando nos vem dizer que está avaliado em perto de X milhões, quer dizer, quando vem se apresentar 19 mil milhões como avaliado, quer dizer, não há certeza. É normal que não haja certeza de um ou de outro bem ou patrimônio, mas é preciso termos convicção e certeza da informação onde estão localizados. Porque durante, de 2017 para 2015, já nos apresentaram um conjunto de bens recuperados, de dinheiros que foram filmados pela televisão, de conteúdo de dinheiros confiscados. Mas não sabemos em que ponto esse dinheiro está, não está surtindo efeito. Não sei se entrou em que momento para a nossa própria economia, porque continuamos a fazer dívida, nos comprometeram com o estrangeiro, por falta desse dinheiro. Então, temos esse dinheiro todo recuperado. Agora, o que vamos fazer é o quê? Como aplicar na nossa própria economia? O que é prioridade hoje? No entanto, não há, não, isso está evado de lacuna, isso. Está cheio de lacuna. No entanto, deviam ser um pouquinho mais explícitos. A Procuradoria da República tem essa função, essa tarefa. Não pode fazer uma informação, não pode trazer uma informação, isto que está dizendo, está inventado. Foi publicado pelo Jornal de Angola. E se não se acredita nisso, então vamos desacreditar pelo jornal que publicou. Não é uma invenção nossa, pode encontrar isto no Jornal de Angola. Para mim, não, né? Não, para todos que quiserem discordar do que eu estou a falar aqui, é sobre referência do bibliográfico, para não pensar que é uma invenção da pessoa que está aqui. Não, eu tenho essa cidade. Certamente, isto preocupa. Eu espero que a Procuradoria da República seja mais clara. Em Portugal, em que localidade? É um prédio rústico, urbano? Em que termo? Nós temos que ter essas individualidades, essas características. Porque em Direito e Real é isso que se diz. A coisa tem que estar identificada, tem que estar individualizada. Eu penso que isso poderia haver, doutor, no relatório, mas porque alguma informação dessa é muito detalhada para ter que dar a ciência no relatório. Sim, não, mas então não podemos dizer que é nome do relatório. Não, mas a cidade deve ter extraído de um relator seguramente. Mas agora chegar num jornal e dizer, olha, na localidade está... É muito detalhe para entrar numa comunicação como foi. Penso que foi aquilo num discurso. Mas já depois, nós agora os cidadãos, podemos ir seguir a informação. Não, mas é o que eu estou a dizer. Quando é uma informação? Doutor, o cidadão ir à PGR, a PGR disponibiliza informações, sobretudo como estas, a qualquer cidadão? Isso já é público. Preocupante? Isso já é público. Penso que quando sai a público, é público. O que ainda é a reserva, a segreda de justiça, acho que não. Mas isso é público. Se pudermos chegar lá e questionar, acho que podemos. Nós temos que ter a liberdade e a coragem de aceder às instituições sem algum medo, sem receio. Pronto, isso também ajuda na própria democratização das instituições e despir-se do conceito, porque às vezes nós não vamos e presumimos que não vamos ser recebidos. Às vezes nem tanto, nem tanto isto. Nem tanto isto. Mas eu acho que... Deixa eu só pegar esse ponto. Faz favor, só para concluir. Mas eu acho que seria muito detalhada a informação. Sim, está bem. Mas... Num discurso, penso que terá sido um discurso, falar ao detalhe. Mas deve constar de relatório. Deixa só para concluir. A informação, o cidadão não precisa, não pode ir atrás da informação. A informação tem que estar ao alcance. Tem que estar acessível. No entanto, estamos falando de cidadão. O cidadão não é só indivíduo que vive em Luanda. Há pessoas que estão fora de Angola, estão fora de Luanda, mas têm interesse em saber do andamento do país deles. E tem que estar informado. O jornal de Angola serve para isso. É um jornal oficial. Então, sim, é um jornal oficial. Tem que trazer informações necessárias. Porque esse jornal, até prova em contrário, que chega lá em Xangorói, chega no Balanguí. O doutor é que tem alguma dúvida, que pode seguir a outra informação. No entanto, isto que eu apresento sobre o jornal não é uma dúvida, é uma insuficiência daquilo que eles chamaram de informação transparente. Não houve transparência. Eu estou a lhe dizer, tecnicamente, aqui faltam elementos. Para ser transparente, temos que explicar quantos bens foram recuperados. Não se pode fazer uma locução, uma transmissão, uma informação desta com suposições. Temos que ter pelo menos certeza daquilo que está a se falar. Porque é só um número. O número é exato. Não é diferente de outra situação. Não é só dinheiro. O bens econômico tem avaliação malhável. Quando eu lhe disse de patrimônio... Quando eu lhe disse de patrimônio, nessa perspectiva... Pode ser para mais, um pouquinho para mais, ou mais para menos. Quando você está a dizer de patrimônio, nessa perspectiva, tem que individualizar. Se é um prédio rústico ou urbano. Está para falar de patrimônio. Esses dados advieram de um relator, doutor. E deixa só o dia. Deixa só o nosso amigo jornalista. A notícia tem vários ângulos de análise. O jornalista, quando escreve, tem a perspectiva sempre de informar. Mas quem está a analisar a notícia, quem está a ler o conteúdo, pode analisar de uma outra perspectiva. Eu, por exemplo, olhei para a informação, presumi que veio de um relatório e eu concordo. O doutor tem alguma... verificou alguma insuficiência. É completamente normal. Mas o doutor tem maturidade de instrução suficiente para seguir a informação. Porque já tem a base. Uma coisa é partir do nada, outra coisa é seguir a informação. Porque nenhuma notícia vai ser suficiente. Eu olho para o RH. Por exemplo, olho para a informação do RH. Eu vejo a tendência, uma linha editorial, olho para o Jornal da Angola, uma linha editorial. E quando eles escrevem, eles escrevem todos na perspectiva de informar. Olha, sobre o mesmo facto, vários órgãos de informação podem extrair informações de orientações completamente diferentes. É completamente normal isso. O doutor presumir que há insuficiência. Eu concordo. Mas se há insuficiência, a instrução que o doutor tem, pode dar seguimento à informação. Porque alguns cidadãos não estão na mesma condição que o doutor. Devem ter acreditado na informação, como viram. Doutor Jardim, já não é para que eu não é nada... O Jornal da Angola, não podemos voltar a comparar o Jornal da Angola com outros jornais privados. Tem essas especificidades, o Jornal da Angola é abrangente. Nós só temos o Jornal da Angola, que é o geral, e o de desporto. Fora disso, tudo encontramos no Jornal da Angola. Tudo tem que estar lá claro. Se não tiver especificado, de certa forma, vamos continuar a limitar o acesso à informação a todos. É um direito a todos a terem informação. No entanto, o PGRT tem que partir sempre a trazer informações claras, para evitarmos isto. E informações claras também nos possibilitam a determinar se aquilo que dizem que recuperaram, de facto, recuperaram mesmo. Porque não é um discurso de hoje. Já nos disseram várias vezes que recuperaram um montante, uma quantidade de bens, mas nunca vimos nenhum efeito na vida do cidadão. E continuamos a nos endividar cada vez mais. Então, se há muito dinheiro recuperado. Isto é bom para nós, João Samulano. Preciso disto. Mas tem que ser apresentado com transparência e ser canalizado para satisfazer as suficiências ou necessidades da coletividade. E não guardarmos isso a sete chaves. No entanto, combate à corrupção. Quando estamos falando de combate à corrupção, aqui temos tempo. Quando estamos falando de combate à corrupção, mesmo esse relatório ou essa informação aqui, publicada no Jornal da Angola, vindo da PGR, de certa forma nos dá a entender que é com dados anteriores a 2017. Todos esses que estão arrolados aqui, esses bens todos, não foram adquiridos depois de 2017. É antes de 2017. No entanto, os atuais corruptos, a corruptos de Angola não acabaram todos com a saída dos engenheiros, o Jornal da Angola. Então, a PGR tem que ser um pouquinho mais abrangente também. Não pode achar que só vai combater a corrupção perseguindo e investigando aqueles que faziam parte no governo anterior do Jornal da Angola. Não, atualmente, há muitos corruptos e tem que entrar nesse balanço. Então, Adriano, como é que olha o combate à corrupção dentro do governo do presidente João Lourenço? Não do anterior governo. Há ou não há combate à corrupção? Mas o combate à corrupção teve o seu ponto mais alto na gestão do presidente João Lourenço. Olhando, de acordo com o doutor GMMC, olhando para os ministros ou governantes que trabalharam com José Eduardo dos Santos. Há elementos que trabalharam com o presidente João Lourenço, sobretudo ministros, governadores, que estão a ser investigados ou que foram parar as barras da justiça. Eu tenho algum cuidado e acho que os jornalistas devem ter essa informação, que há pessoas a serem exoneradas por indício à corrupção, mas como os processos ainda não estão finos. O processo de combate à corrupção, por ter natureza cível e crime, às vezes é muito moroso, é um pouquinho pesado. Eu não posso adiantar aqui os nomes. É uma questão de segurança, salvo se fossem das pessoas que já terão sido julgadas e condenadas e transitadas em julgado. Mas as notícias são públicas. Os indícios, aliás, são mesmo os jornais que publicam isto, olha, o administrador ou o governador tal está explicado isso e na sequência disso às vezes surge a exoneração. O combate à corrupção teve o seu ponto mais alto na gestão do camarada do presidente João Lourenço. E hoje já não temos volta. O país já não tem outro caminho se não continuar com este combate para uma questão de racionalização dos recursos. Ainda que se combata a corrupção nos termos em que queremos com as figuras que a gente quer, às vezes um outro cidadão pode ter uma figura que se aquela figura não for levada às barras do tribunal, para ele o combate à corrupção não está a ser realizado. Para todos sempre daqui o combate à corrupção vai ter que continuar porque vão existir sempre em todo o percurso lives de corrupção. não é assim em toda a parte. Mas não temos mais como parar. Não podemos parar. A impunidade acabou. Já mesmo, que recomendações ficam sobre este tema e olhando para as instituições de justiça? Como encorajar os entes da justiça a continuarem com este processo? Eu vou mais no caminho da publicitação dos atos tão logo finos. porque a PGR tem inúmeros de processos ali iniciados. Alguns deles, quando vão para a fase judicial, o tribunal não tem estado a publicitar quando termina. Acho que a comunicação social e todos nós temos com a responsabilidade. Eu, por exemplo, como um cidadão informado, editor informado, podemos ter acesso a uma ou outra informação por causa da natureza das nossas funções, da nossa formação. mas outros cidadãos que estão lá podem pensar que não está a acontecer absolutamente nada porque às vezes não passa na televisão. Se julga uma figura não tão mediática, a imprensa não vai atrás e não se torna público. Devemos continuar. Repito que o combate à corrupção hoje é um caminho sem volta. Não é uma questão de bandeira apenas do MPLA. Não, é uma questão mesmo de Estado agora. É uma questão de ter que perseguir a todos os níveis. E todos nós, os cidadãos, somos corresponsáveis para a efetivação deste processo. Ou seja, nós mesmos, enquanto cidadãos, não podemos dar dar-nos o luxo de que ao nosso nível a corrupção não tem impacto no país. Tem necessariamente. Quando nós estamos numa via, por exemplo, de trânsito, estamos embriagados, por exemplo, para não sofrermos as sanções relacionadas com o bafômetro, vamos entrar em colúio com o policial para passarmos. Esses atos mínimos que somados é que prejudica o país no seu todo. Não temos mais volta. Os Estados têm, as instituições devem continuar. E nós, os cidadãos, também devemos cooperar. Ok. Doutor Jamensi, para terminar, que recomendações ficam para que o combate à corrupção seja, continue, como o doutor disse, que já não tem volta? Sim, a lei, a norma jurídica tem a característica da generalidade, universalidade. É para todos, não para um grupinho. Então, tem que ser aplicado a todos aqueles que, de certa forma, continuam com a prática da corrupção, que é para fazer manutenção do poder e para se manter no poder. muitos usam essa tática para fazer manutenção de poder. É corrupção, tem que ser responsabilizados. E temos, de certa forma, denúncias fortes enquanto isso. E exonerar um gestor público, um administrador, um governador, não é combater a corrupção. Combater a corrupção é responsabilizar esse gestor público, civil e criminalmente. No entanto, nós temos visto em exonerar alguém deste cargo é nomeado para outro cargo e nem presta, de certa forma, relatório sobre a gestão do seu mandato no cargo não esteve. Não é combate à corrupção. E temos que, se o projeto ou esse combate à corrupção fosse mesmo sério, a maioria já estaria a desenvolver. Porque os corruptos estão identificados. A maior parte dos corruptos estão identificados. E não sei dentro do governo quem sobraria como sendo o único que nunca se envolvou em escândalo de corrupção. Está a falar desse governo que vigora de 1975 até 2017 e até o momento atual. Muitos desses se envolveram em escândalo de corrupção. Então, tem rosto, está identificado. Não está a falar todos do MPLA. Mas alguns do MPLA que faziam parte do governo envolveram essa questão de corrupção. E aquele escalão de corrupção que é promovido pela burocracia. burocracia. No entanto, quando vais para uma escola, tens dois filhos e nenhum deles estuda. Não é porque não tem vontade de estudar, mas é porque não há acesso, não há vaga de acesso sem nenhum pagamento. obriga o pai a ter que dispender algum valor para pelo menos dentre os dois filhos um deles entra para não perder novamente um ano. Esta corrupção tem que ser analisada. Aqui é consequência da burocracia. Quando o indivíduo vai para um hospital, quer seja médio, alto ou hospital municipal, de qual natureza e não tem assistência médica nem medicamentosa, fica mais de 10 horas na porta do hospital e tem de pagar A ou B para ser atendido, significa que essa pessoa é a circunstância que o tornou e isto é fruto deste próprio cenário da burocracia que se criou. Então, são cenários criados. que recomendações ficam sobre isso? A recomendação que eu deixo é olha para o combate à corrupção com seriedade, não simplesmente para informar ou para iludir pessoas. Isso é um crime, primeiramente é um crime. No entanto, os responsáveis dessas práticas têm de ser responsabilizados como devem ser. temos de parar de encobrir pessoas em situações de corrupção e responsabilizar aqueles que não concordamos com eles. Então, a Procuradoria Geral da República, pés embora sendo um órgão auxiliar do titular do Poder Executivo, tem, de certa forma, atribuições especiais ou específicas que foram, de certa forma, atribuídas na própria Constituição da República como no Código do Processo Penal. Tem que se obedecer a isso. Todos nós temos que pagar pelos danos que cometemos e não responsabilizar um grupo e proteger outros. Porque temos muitos nomes que não cito aqui que estão envolvidos no escândalo da corrupção e continuam, até o momento, ao lado do atual Presidente da República, sem nenhuma responsabilização. e continuam.